Todo mundo que joga ou já jogou Minecraft é acostumado a ter um inventário com 32 slots. Mas imagina você ter que zerar o jogo usando só um desses slots e os outros serem totalmente bloqueados. É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Eu vou ter que jogar Minecraft, mas usando só um slot do meu inventário. Será que eu vou conseguir zerar o Minecraft? Fica até o final pra ver o que vai acontecer nessa jornada e bora. Mano, olha isso aqui, eu só posso usar esse slot do inventário. Ó, pra vocês verem também, eu não consigo tirar esses vidros aqui do meu inventário. Ué, mas eu posso ter vidro infinito, é? Ah, quer dizer, deixa pra lá. Mano, eu quero ver como que eu vou conseguir levar minhas coisas com esse inventário. Tá, agora começando com a madeira aqui. Então como que eu vou ficar com isso aqui, véi? Acho que o jeito é fazer isso e dropar as coisas no chão. Agora é só eu pegar do chão e fazer minha picareta. Ah, Fih, eu sou muito inteligente. Agora vamos pegar a pedra aqui. Meu Deus, aí, como que eu vou levar a pedra lá pra cima? Pera, eu tenho uma ideia. Dá pra usar a mão esquerda também, né? Não quis ter mudado muita coisa, né? Mas ajuda bastante. Aí eu dropo a pedra e é só fazer a picareta agora. Tá, pelo jeito vai funcionar assim mesmo. Pera, eu vou fazer um machado também. Aí eu vou levar a picareta em uma mão e o machado na outra. Aí quando eu quiser mudar a ferramenta, é só eu fazer assim. Tá, agora eu vou tentar achar ferro. Beleza, achei uns ferro aqui já. Vixe, mano, o que que eu faço agora? Tá, calma, eu vou voltar lá pra cima. Meu Deus, véi, isso é mais difícil do que eu pensava. Eu preciso pegar mais madeira. Ah, véi, eu vou ter que pegar com a mão porque meu machado ficou lá embaixo. Então eu faço essa fornalha. Aí eu coloco o ferro e a madeira aqui dentro. Vamos continuar cavando pra baixo. Mas eu acho que não vai ter nada aqui, né? É... Quer dizer... Achamos uma caverna, galera. Deixa eu só fazer um negócio antes. Calma, eu tive uma ideia. Eu vou fazer um baú pra colocar essas coisas que tá no chão. Essas madeiras dá? Pô, mano, tá de sacanagem. Pronto, agora as coisas pelo menos não vai sumir. Tá, eu quero ver o que que tem nessa caverna. Nossa, véi, agora o ruim é que eu não tenho nenhum bloco pra voltar. Aí se eu precisar eu vou ter que tirar um item que eu tô usando. Um esqueleto! Mano, é muito bicho! Opa, tem zumbi aqui. Nossa, que isso, véi? Por que que tá vindo tanto zumbi? Mano, não tem nada aqui também. O que que tem aqui que eu não tô sabendo? Eu vou cavar pra cá pra ver se eu acho alguma coisa. Será que é mais pra baixo? Sei lá. Opa, pera, tem mais zumbi aqui. Ah, eu acho que é ali embaixo. Pera. Meu Deus, véi, quase que deu ruim. Oh, que isso, fi? Sai daqui, doidão. É, o jeito vai ser comer carne podre pra regenerar a vida mesmo. Quer saber? Eu vou cavar pra baixo. Não é possível que tá spawnando tanto zumbi assim, véi. Mentira. Sabia que tinha alguma coisa aqui. Calma. Pronto, quebrei. Que isso? Ah, não, mano. Eu coloquei um bloco sem querer ali. Tem que ter muito QI pra jogar com espaço no inventário, véi. Eu tô usando 100% da minha capacidade mental nisso aqui. Bora, zumbi. Cadê vocês? Aoba, moço. Bom. Beleza, vamos ver o que tem nos baús? Que? Só tem um baú. Aí não. Vamos ver... Não, calma. Tem cela aqui. Nossa, eu tive uma ideia muito boa agora. Eu posso usar a cela pra pegar um burro. Eu consigo usar ele pra levar mais item. Porque dá pra colocar um baú no burro. E aqui tem mais outras coisas, só que eu acho que não é muito importante, não. Dava pra usar outra cela também, só que ia dar muito trabalho ter dois bichos pra cuidar. Mas eu acho que o espaço de um só já é mais do que suficiente. Tá, deixa eu voltar lá pra cima. Eu vou fazer uma torre, só pra depois eu conseguir voltar pra cá. E agora o meu objetivo vai ser encontrar um burrinho pra me ajudar. Opa, temos um cavalo ali, mano. Ai, mano, tá ficando de noite já, véi. Bora, mano. Bora, mano, tá ficando de noite, mano. Aqui. Nossa, que bicho... Uf, meu cavalo é muito rápido. Meu Deus, é o Flash. Olha, uma vila, mano. Nossa, vai ajudar muito porque tem comida aqui. Ah, não, véi. Pô, essa vila não tem nada, só que eu falei. Aqui, achei. Eu vou ficar perto dele pra ele não sumir. Que isso? Que isso? Meu bicho, meu bicho em cima de uma areia. Não, filho, sai. Pronto, acabou de ficar de dia. E agora é só eu tirar a cela do cavalo e chega aqui, burrinho. Vai, mano, ajuda nós. Boa, deu certo. Ué, mas por que que... Por que que não tem um slot de baú no burro? Calma, eu acho que tem que colocar com shift. Aí, era isso mesmo. Nossa, véi, olha esse espaço. Eu nunca fiquei tão feliz de conseguir um burro na vida. Aí, véi, dá pra eu ficar com mais item. Olha, dropou quatro ferros. Já dá pra fazer um balde. Eu só tenho que voltar lá pra onde eu tava agora. Pronto, burrinho. Agora você fica aí no buraco enquanto eu pego as coisas lá embaixo. Ah, não, 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 ah, não. Deu ruim. Aí! Meu Deus. Oxe, ele caiu. Nossa, que sorte. É, então. O meu machado bugou e sumiu por algum motivo. Tá, pelo menos não tem mais mob aqui. Meu Deus. Oxe, pera, o que que aconteceu aqui, véi? Meu machado bugou, como assim? Tá, com esses ferros dá pra eu fazer um capacete. Pera, será que não tem mais nenhum ferro, não? Ah... Meu Deus, véi, eu quase morri. Continuando, eu vou fazer um capacete aqui e vou guardar esse último ferro pra fazer o isqueiro depois. Não! Que isso, véi? Eu tô quase morrendo por causa de um buraco que eu mesmo fiz. Quase ideia. Ah, não, mano. E agora que eu terminei de arrumar meus itens, vamos atrás da lava. Opa, olha quem que eu achei, se não é a lava que eu tava precisando. Bora fazer o portal. Perfeito, consegui fazer. Chega aí, fi. Bora, entra no nether aí pra nós. Entra, mano. Entra, entra. E nesse momento eu perdi uns belos minutos tentando fazer o burro entrar no portal. Sendo que ele não queria entrar porque eu não tinha ido pro nether nesse mundo. Que? Ué, por que que o zombie pigman conseguiu vir pro mundo normal, mano? Tá, né? Deixa ele aí. Eu acho que eu preciso entrar antes no portal pra eu conseguir levar o burro. Olha, até que nasceu um gabon, véi. Ó, um portal em ruínas. É, não tem nada demais no baú. Por favor, que você entre nesse portal agora, mano. Aê, até que enfim entrou. Ok, ali na frente tem um bioma vermelho. Vamos em busca da fortaleza, então. Ah, véi, mentira. Como que eu morri por um ghast, mano? Pronto que eu fui, fui por aqui. Ai, não, não fui por aqui, não. Ai, ai, ai. Sobe, 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 sobe. Uh, olé, olé, olé. Aê, 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 aê. Aê, aê. Me vê aqui não, né? Quase que eu morri, véi. O que é isso, filho? O que o cara tá olhando minha bota ali? Ah, não, ele não pegou. Mano, o bicho pegou meu escudo também. As ideias, véi, eu nem sabia que um piglin pegava um escudo também. Olha, achei um bioma azul. Tá, eu tenho que achar algum jeito de ir pra lá. Acho melhor ir por cima mesmo. Ah, não, mano. Olha quem tá ali em cima já. Opa, eu vou sair de perto porque esse bicho é o mais doido deles. Quero ver, mano. Vem, vem. Quê? Como que você fez isso, véi? Ah, véi, olha onde tem outro ali. Quer dizer, não tem mais. Olha esse bicho pensando que vai me pegar. Vem, filho, quero ver se você é bom mesmo. Que isso? Como que o cara me acertou? Olha, aqui tem um bastion também. Eu tô indo é pra lá agora. Beleza, consegui chegar no bastion. Eu vou só deixar o burrinho em algum lugar seguro pra ele não fugir. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Véi, esse é um dos lugares que eu mais tenho medo de entrar. Porque do nada pode aparecer um piglin brute na minha frente, tá ligado? Olha, aquele lugar de lava. Se bem que aqui é o Nether. Todo lugar tem lava, né? Mas beleza. Quer saber, mano? Eu vou entrar por outro lugar porque eu tô sentindo que vai dar ruim aqui. Aproveitar até pra fazer outra picareta e um machado também. Vou me cavando aqui pra baixo porque deve ter alguma coisa. Não tem nada. Mano, eu já sei. Eu vou subir lá em cima. Ok, temos um bloco de ouro aqui. Será que o bloco de ouro quebra com picareta de pedra? Ixi, acho que não dá não, viu? Opa, opa, opa. Achamos o baú. Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Nossa, véi. Olha o tanto de coisa que tem aqui dentro. Se bem que não é aquelas coisas, mas já é alguma coisa. Ah, eu vou levar essas obsidians. Vai que eu consigo fazer um portal pra voltar depois? Aqui tem mais baú, mano. Eu vou vir aqui pelo lado. Pô, mano. Por que que agora vai quebrar a picareta? Então, como eu tava dizendo, eu vou vir aqui pelo lado. Véi, eu só quero que tenha ferro nesse baú. Não é pedir muito. Boa, que isso? Tem uma picareta de diamante aqui, mano. Eu pedi ferro e veio diamante. E nesse outro? Ok, ok. Pelo menos tem obsidia. Agora eu vou é voltar pra guardar esses obsidians aqui. Meu Deus. Meu Deus. Sai, burro. Véi. Véi. Eu tô com meio coração. Pera. A impressão minha é eu ter um monte de bicho aqui. Mano, o ruim é que eu não sei se, tipo assim, se eu quebrar em cima vai aparecer bicho. Pera, eles ainda estão bravos comigo. Ah, vocês estão de boa? Então, tá bom. Olha, aqui já tem nove obsidians. E tem essa outra ainda que tá no chão. Boa, véi. Dez obsidians já dá pra fazer o portal. Nossa, mano. Dá pra pegar os ouro do Bastion agora, né? Eu tô com a picareta de diamante mesmo. Aí depois é só eu trocar com os piglins. E bom, depois disso eu comecei a pegar todos os blocos de ouro que tinha. E também aproveitei pra trocar com um piglin que já tava perto de mim. Mas aconteceu isso enquanto eu trocava. Bora, parceiro. Me dá um enderpeel. Mano, você tem que me dar um enderpeel pelo menos, né? Ó, se você não me dá um enderpeel aí agora, eu vou te matar. Ó. Ó. Vai morrer. É o último ouro. Ó, 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 ó. Ô, mano, você tá me escutando, né? Não é possível. A Laia ainda dropou só três enderpeel. Quer saber? Eu vou ir procurar uma fortaleza agora. Poxa, tem outro Bastion ali. Mas eu quero achar uma fortaleza. Vou aproveitar também pra ir nesse bioma azul pra pegar enderpeel. Nossa, mano, tem uma fortaleza ali na frente. É lá que vai começar a parte difícil do vídeo por causa dos blazes. Eu quero ver como que eu vou fazer isso, mas beleza. Perfeito, chegamos. Agora é só ir atrás dos blazes. Mano, eu vou ir arriscar aí nesses dois blazes. Que? Oxi, tem um Bastion aqui do meu lado agora que eu vi. Oxi. O cara sumiu do nada. Ah, beleza. Como que esse bicho me matou? Nossa, finalmente eu consegui chegar aqui, velho. Meus itens devem estar por aqui, velho. Aqui. Opa. Nossa, ainda bem que eu não perdi minha picareta. Pronto, acho que isso era o que eu tinha. Mas eu ainda preciso de uma vara de blaze. Pega, corre, 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 corre. Boa, mano. Conseguimos o último que precisava. Agora é só fazer o porta-coces obsidian que eu tenho e voltar para o mundo normal. Vamos ver onde eu vou nascer. Ah, mano, esse jogo gosta de dar trabalho, né? Eu nasci em uma caverna. Qual que é a chance? E só falta fazer uma escada gigante lá para cima. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Só porque eu estou acabando. Só porque eu estou acabando, né, mano? Mano, aproveitando que eu estou em um bioma de neve, eu vou pegar um pouco de neve para conseguir quebrar aqueles cristais duende. Aí é só eu transformar em bloco. E aí quando eu estiver lá, eu quebro com a pá. Pronto, isso aqui já deve dar. E chegou a hora de procurar esse portal. Opa, tem um baú aqui. Nossa, tem uma caça de ferro. Bem que eu estava precisando mesmo. Seguinte, vamos acender esse portal e bora ver se eu vou conseguir zerar o Minecraft. Mano, eu vou deixar o Jubez Cloud aqui no buraco só para não acontecer nada com ele. É, Jubez Cloud. Eu acabei de dar esse nome para ele agora. Eu vou colocar os blocos de neve no chão já para adiantar. Ah, não. Nossa, ainda bem que ele não está tomando dano. O único problema de usar a bolinha de neve é que eu nunca usei. Então eu não sei se eu sou muito bom nisso não. Nossa, acertei. Mano, essa foi jogada de mestre, hein. Isso é louco. Será que eu acerto aqui também? Que aí? Eu encontrei uma tática agora. Se liga, a tática que eu aprendi é essa daqui, ó. Você vem aqui perto. Aí você sobe um pouquinho e taca tipo... Assim, ó. Que aí ela vai para frente normal. Quer ver, ó? Assim, ó. Você taca um pouquinho mais para frente. Ela vai cair e... Não, 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 não. O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Ah, eu vou morrer. Ah, não. Calma. Ah, que isso, cara. Meu Deus. Oh, estou tentando fazer um negócio na moralzinha com a bolinha de neve. E você está fazendo isso comigo. E ensinar para vocês como quebrar todos os negócios de uma vez. Toma. Toma. Errei. Toma. Agora só falta derrotar você, né, meu parceiro? Né, meu parceiro? Toma essas bolinhas de neve aí. Errei tudo. Salve, meu filho. Agora chegou a melhor parte. Não! 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 Eu não acredito que você fez isso, velho. E agora o meu objetivo vai ser encontrar um turrinho para me ajudar. Aqui! Achei! Eu vou ficar perto dele para ele não sumir. Nossa, velho. Olha esse espaço. Bora, entra no nandrei para nós. Entra, mano. Entra. Entra. Não! 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 Deixa eu só terminar de guardar os itens aqui, agora que você vai ver. Ah, você ainda está me batendo, parceiro. Beleza, chega aqui. Ai, não chega não. Pera aí, mano. Tô, Max. Toma! E por aqui finalizamos com uma homenagem para o nosso companheiro dessa jornada. Jubesclaudo, o burro mais leal do Minecraft, infelizmente não teve o melhor fim. Mas vamos lembrar de você. Comente eterno Jubesclaudo se você assistiu até aqui e clica nesse outro vídeo para o Jubesclaudo ficar feliz. E muito obrigado, meu mano Renato, por virar membro aqui do canal. Se você quiser aparecer em um vídeo também, é só se tornar membro aí embaixo. E é isso. Até uma próxima. Tchau. Tchau.